Na rua Bolívar, quase esquina com a Avenida Confidência, tem um restaurante Perón, vivo, ele tem uma temática relacionada ao peronismo, onde você vai encontrar várias ilustrações, quadros relacionados a Perón, a Evita Perón, também a Cristina Kirchner e Néstor Kirchner. Para início de vídeo, essa publicação não tem nenhum cunho político, e sim de exibição da decoração do interior do restaurante. Também não é um vídeo gastronômico, porque não nos alimentamos no local. Apesar de não termos almoçado ou jantado lá, os comentários são que o Perón, Perón vivo é uma experiência gastronômica e tanto. Só pela originalidade do restaurante já vale a visita, é uma experiência cultural. A primeira coisa a destacar é o ambiente, entre o pitoresco e o descolado. Todos os elementos da decoração remetem ao peronismo, e se você não é um grande conhecedor da causa, talvez fique boiando em algumas piadas ou referências internas. A senha do Wi-Fi, por exemplo, é 17 de outubro de 1945, dia em que milhares de pessoas foram ouvir o discurso de Perón na sacada da Casa Rosada, logo após a sua libertação, e que ficou conhecida como o dia da lealdade. Em um dos salões, há um belíssimo quadro de Eva Perón e várias outras homenagens à ex-primeira-dama Evita, com fotografias e flores. Neste mesmo salão, Cristina e Néstor Kirchner também são lembrados, por serem do mesmo partido justicialista fundado por Perón. Outros presidentes da América Latina que tiveram ideologias políticas semelhantes ao peronismo também são retratados, como o atual presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas afinal, quem foi Perón? Juan Domingos Perón foi presidente da Argentina por três vezes, em 1956, 1951 e 1973. Figura icônica da política nacional, renunciou ao segundo mandato, chegou a ser banido do país e voltou triunfalmente do exílio um ano antes de morrer de infarto. Foram quase 30 anos de trajetória, cujo legado, amado ou criticado, continua vivo até hoje.